A primeira vez que eu vi você, meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua assobiavam te ama, amém A primeira vez que eu vi você Sente no teu olhar a luz do entardecer Aprende sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Estas coisas só acontecem uma vez Pois quando o amor se vai A gente não esquece mais Pois quando o amor se vai A gente não esquece mais Nasci dos olhos, vem do suspiro O bem me quer se desfolhou Vai batendo o coração porque encontrei Meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez Na estação da paixão A minha primeira vez Na estação da paixão A minha primeira vez Marquei o dia,站 do pastor Sua tanta quantificação Marquei o dia, cantando Roquei o dia, o dia, mamãe o dia What the same, walked Marquei o dia, forgotó Marquei o dia, passedol дор